Beleza, pessoal? Começando agora uma aula de exercícios. E essas aulas que eu pego para vocês é para a gente dar uma quebrada de cabeça mesmo, porque a gente vai pegar Past Simple e Present Perfect juntos e ver o que é Present Perfect e o que é Past Simple. Então, assim, eu vou colocar aqui na lousa, você vai pausar e tentar responder ou com o Simple Present ou com o Present Perfect. Deu tempo, pessoal? Vamos lá. We, tananã, her since last Tuesday. Pessoal, eu não vejo ela desde a terça-feira passada. Que tempo verbal que eu tenho aqui? Você falou Past Simple? Você falou? Por que você falou? Você falou por causa do Last Tuesday? Pessoal, muita atenção. Olha que interessante. Apesar da gente ter uma definição de tempo aqui, eu estou falando desde. Começou no passado e continua até o momento. Desde a terça-feira passada que começou até agora, eu não vejo ela. Então, aqui, não pode ser Past Simple. Começou no passado, continua até o momento que se fala, a gente usa o Present Perfect. We haven't seen her since last Tuesday. Já na B. They, tananã, meet for drinks last week. Nossa, tipo, eu errei feio aqui, né? Porque o meet não devia estar aqui. Mas beleza, né? They didn't meet, meet. Esquece que eu coloquei um meet a mais, né, galera? Tipo, last week, estou definindo o tempo, aconteceu na semana passada. Mas esse meet aqui não existe, galera. Por favor. E faltou um N ali também. E faltou um N. Caraca, Bruno. Ó, produção, como é que você me deixa com a... Eu não acredito nisso. Didn't meet. E a gente tira o meet daqui, beleza. Ai, meu Deus do céu. Vocês já viram todas as respostas, né, pessoal? Não tem problema, a gente vai chegar lá. A C. Pessoal, você terminou a sua lição de casa, filho? Então aqui, pessoal, se você terminou a sua lição de casa, como é que eu vou perguntar para o meu filho? Flavinho, have you finished your homework, son? Estou perguntando porque não sei se ele terminou ou não. Então eu vou usar. Ah, mas professor, eu poderia perguntar. Did you finish your homework? Cara, did you finish that homework? Você poderia perguntar. Mas se você terminou a lição de casa, que é bem genérico, aí você usa o present perfect, tá bom? Flávio, opa, ó, para falar de filho, está aí o Flávio. Well, last night. O Flavinho, ele sempre dormiu muito bem. Mas a noite passada, ele dormiu muito bacana. Dormiu muito bem. Então aqui sim a gente precisa do past simple. Flávio slept well last night. Pessoal, esse already vai parecer bastante com o present perfect. Ele já me mandou o dinheiro. He has already sent me the money. Maravilha, pessoal? Tranquilo até aqui? Mais uma. Parei aqui para você tentar fazer. Nossa, galera, estou cansado. Nossa. A gente está gravando já há três dias intensos, viu? Mas foi bom, né, Bruno? Foi bom. Não foi bom? Foi bom. Foi bom. O Bruno aprendeu muito inglês nesses dias. Depois eu vou fazer uma prova para ele. A letra F. Pessoal, o verbo to be, ele não esteve na minha casa desde aquele incidente. Pessoal, ele não veio na minha casa. Ele não me visitou. Vou ter que usar o present perfect. O verbo to be, he hasn't been to my house since that incident. Jack, the flute, two years ago. Oh, definiu o tempo. Two years ago. É passado há dois anos atrás e nunca mais. Então, assim, o Jack, ele teve flu, ele teve gripe há dois anos atrás e nunca mais teve gripe desde esses, né, desses dois anos. He had the flute two years ago. Aí você vai falar assim, ah, mas começou no passado e continua até agora. Pessoal, o que eu estou querendo dizer é que ele teve gripe há dois anos atrás. E depois disso, esse aqui já abre uma nova sentença. Então, muito cuidado para a gente não cometer esse tipo de erro. You ever, cheap computer. Pessoal, você já comprou um computador barato? Alguma vez na sua vida você comprou? Cara, não sei. Não sei. Mas a ideia aqui, pessoal, é se você já comprou esse ever aqui, ele vai me dar essa ideia. Have you ever bought a cheap computer? Vamos usar o present perfect para fazer esse tipo de pergunta. Our flight, on time, regardless of the fog. Essa daqui é difícil, ó. Flight, que é uma palavrinha que não aparece muito, que é o voo, né? Aí a gente tem o verbo to take, mas tem uma preposição junto. Regardless. Olha aqui, meu. Uma coisa mais rebuscada, uma coisa mais bonita, né, Bruno? Isso aqui você não consegue fazer não, né? Então, assim, a gente vai falar que o nosso voo, ele decolou no horário, independentemente da neblina. Pessoal, aqui, apesar de eu não estar definindo o tempo, quem definiu o tempo foi a companhia aérea. E eu estou falando com alguém que sabe o horário do meu voo. Pessoal, our flight took off on time, regardless of the fog. Phrasal verb to take off, pessoal, é decolar. Vai aparecer bastante para a gente também aí. Então, é muito importante ficar ligado. Tananaday, tananaday, a lot yesterday. Pessoal, eles choraram muito ontem. Está definindo o tempo? Vou usar past simple. Did they cry a lot yesterday? E, galera, posso falar bem a real? A diferença de past simple, desculpa, oxi, olha o que está aqui, past simple com present simple. Não é não, tá, pessoal? É past simple com present perfect. Então, assim, a diferença de past simple com present perfect, ela é muito importante para que a gente realmente entenda tanto o past simple quanto o present perfect. Então, no Google, você vai jogar past simple contra present perfect, exercise, e vai ter muito. E esses exercícios são realmente difíceis. Então, vale a pena você sentar, tirar um tempo para realmente responder os exercícios e aprender e consolidar toda essa matéria. Beleza, pessoal? Vou fechando assim. Have you seen my latest class? Você já assistiu a última aula que eu lancei aí? A última que foi lançada? Não sei se você assistiu ou não, mas fato é que se você estiver inscrito com o sininho balançando, você vai poder assistir assim que ela sair, assim que ela for lançada. Então, eu espero muito que você esteja inscrito, que você me siga nas redes sociais, que você continue assistindo as minhas aulas e continue aprendendo inglês. Pessoal, vou ficando por aqui. Grande beijo para vocês. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula.